E ainda falando de saúde, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os decretos que derrubavam a exigência de vacinas para alunos da rede pública em 20 cidades catarinenses, as vacinas contra a Covid-19. Mais informações com a repórter Thais Aquiziel. Os decretos tiraram a obrigatoriedade de apresentar o comprovante de vacinação na hora das matrículas nas escolas públicas municipais. A decisão do STF atinge as cidades de Florianópolis, Joinville, Camboriú, Balneário Camboriú, Issara, Presidente Getúlio, Rancho Queimado, Rio do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, Saudades, Jaguaruna, Taió, Formosa do Sul, Criciúma, Brusque, Blumenau, Ituporanga, Sombrio, Santa Terezinha, São Pedro de Alcântara, Indaial, Ascurra, Bombinhas, Chapecó, Ibirama, Itapema, Luiz Alves, Rio Negrinho, Gaspar, Jaraguá do Sul e Porto Belo. A decisão foi depois que o Partido Pessoal entrou com uma ação contra os decretos. O ministro, Cristiano Zanin, afirmou, inclusive, que a medida vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a obrigatoriedade de vacinação quando recomendado por autoridades sanitárias, que é o caso da Covid-19. Muito bem, intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre empreendedorismo e também vamos saber como fica o tempo. Não sai daí!